Salve rapaziada, o colecionador na área, quanto será que tá custando um Oya? Será que vale a pena comprar o Oya? Quais são os pontos positivos e negativos desse console? E depois que eu comecei a fazer algumas lives, muitas coisas mudaram, principalmente os preços. E você confere agora, quanto custa um Oya no Mercado Livre? Quanto custa? Faz o U! Salve rapaziada, o colecionador na área, e nós estamos aqui no nosso primeiro anúncio de Oya, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui algumas especificações, né? E se realmente vale ou não vale comprar um Oya, tá? O Oya é um console que tem uma proposta legal, ele é um dos pouquíssimos videogames que rodam emuladores... Emuladores não, perdão, rodam jogos de Android. Então, muitos joguinhos de Android, e olha que tem muito jogo ruim de Android também, a gente tem que ressaltar isso. São poucos jogos que tem um nível de excelência acima da média, né? E alguns que tem um nível de excelência acima da média, talvez não roda, tá? O Oya, ele roda jogos até 4.1, mas com as atualizações, pelos esqueminhas sujos que a galera faz do desbloqueio, né? O Oya, ele consegue rodar até 4.4, meio que com muita força ali, mas assim, né? A gente vê o nosso primeiro anúncio no Mercado Livre, sabe quanto que o Borracho tá pedindo aqui, ó? Nada mais, nada menos que, ó, R$800, R$799, mano. E eu vou falar um negócio pra você, ainda tem o frete, pai. É, o negócio é caro e é brabo mesmo. Mas assim, vamos desembocando a missão, vou mostrar pra vocês aqui, ó, mais um anúncio do Oya. Esse aqui tá na caixa, tá bonitinho, tá ali com o flyzinho da revolução, né? Assim, pouquíssimas fotos, tá? A gente vem aqui no anúncio do vendedor aqui, deixa eu ver o que o vendedor fala, ó. Aquele anúncio seco tá funcionando perfeitamente, é pra coleção e qualquer coisa você tira dúvidas. Só que assim, gente, você que vai pegar um Oya, você precisa saber que o Oya, hoje em dia, é aquele console que você precisa fazer o desbloqueio, tá? Então, se você quer fazer o desbloqueio, eu vou deixar o contato do Fabio Martioli. O Fabio Martioli, ele manja de desbloquear a Oya, tá? Os endereços eletrônicos dele, tá tudo na descrição. Mas colecionador, quanto será que custa esse Oya desse anúncio? E olha que interessante, nada mais, nada menos que apenas... Opa, deixa eu ver se esse aqui vai. Ah, esse aqui não vai não, ó. Por apenas R$800, mano, tá caro, tá brabo, tá muito acima da média. Eu tô querendo espirrar e tem uns borracha aí que, sei lá, tá na loucura. Era um videogame que tava na casa dos R$300 e ficou muito caro. E aí a gente chega aqui, deixa eu abaixar mais um pouquinho. A gente vem aqui, ó, pra mais um Oya. Esse aqui, o vendedor, ele não se deu nenhum trabalho de mostrar, de detalhar. Pelo preço que ele tá pedindo, mano, a gente precisa falar pra ele tomar vergonha na cara. E assim, colecionador, tá valendo a pena? Vem desbloqueado? O que que é, ó? Testado, funcionando, console com 8GB, alguns emuladores, vários jogos em português, acompanha acessórios, tudo pronto. Bom, tá desbloqueado porque tá com vários emuladores ali. Só que assim, será que vale a pena? Sabe quanto que tá custando a oportunidade dessa? Esse aqui tá por R$1.100. Mano, é muito caro. Eu comecei pelos mais barato, pai. É! Sabe? Mas agora, que a gente já tá nesse nível, né? A gente tá chegando nos nossos 3 minutos e meio. Eu gostaria de pedir pra você que tá me acompanhando, se inscrever no canal, deixar seu like. Né? O Marcelo, o ex-virgem, tá aqui, ó. Pagou o frete e foi buscar. É, caramba! E depois foi o que, ô Marcelo? Deu de presente e comprou de volta. Misericórdia, mano. Vamos que vamos, pai! Eles estão emocionados. Próximo anúncio aqui, ó. Esse é baratinho. Esse aqui, ó. A caixa do cara aqui tá nervudo. Uma caixa vermelha. Ó, a caixa é uma ilustração. Mas aí vem uma outra caixa. Igual a minha. O Oi, ele é muito bonito. Ele tinha essa proposta muito legal. Tem um jogo chamado Shadow Goon. Que é como se fosse o Gears of War do Oi. Vamos ver se esse aqui tá desbloqueado. Esse aqui, ó. Oi, a console. Wirestream. Todas as fichas técnicas do console. Olha, coisa que não interessa pra ninguém. Ficha técnica. Porque a gente quer saber de jogo. Se vai rodar jogo ou não. Quanto sai a oportunidade dessa? Essa daqui sai por nada mais, nada menos. R$ 1.200. Um absurdo de caro. Tá quatro vezes mais caro. Conexador, você acha que tá muito caro, mano? Meu Deus do céu. Nosso próximo vídeo vai ser o vídeo do Oya. No Ebay, nos Estados Unidos. Ali o bicho vai pegar, hein, mano. Porque tava barato. Agora eu não sei. Já faz um pouquinho mais de um mês. Que eu comecei a fazer lives do Oya. E o Oya custava R$ 300, R$ 400, R$ 500. Mano, eu dei uma olhada. Agora, recentemente, no Mercado Livre. Mano, eu tô abismado com a quantidade de preço. Tá? E aí a gente vem aqui pra mais um anúncio. Né? As caixas são todas iguais, né? Não muda muita coisa. Né? Que ó, o Oya aqui tudo bonitinho. Certo? Né? Acho que essa caixa é um pouquinho diferente da minha. Tá? Assim, o Oya, ele tem uma vantagem. Que ele funciona o controle M30 da Tectoy. Ele funciona controle de Playstation 3. Tem uma galera que falou que ele funciona controle de Playstation 4. Mas eu não sei afirmar isso, tá, gente? De Playstation 3, geral, fala que funciona. De Playstation 4, eu vi uma meia dúzia falando. O Oya, como é que é? Aqui, mano. Fala só a especificação no console. Não fala se ele é desbloqueado. O que tá incluso é o console, o controle, o cabo e a fonte. Então, não tem muita coisa. Quanto sai a oportunidade dessa colecionador? Por apenas R$1.250,00. Mano, tá muito caro. Tá um absurdo de caro. Na minha opinião, acho que não vale a pena. Mas não vale mesmo, né? Mas fica a sua opinião. Quanto você acha que deve custar um Oya? Tem mais dois anúncios. Você viu que o mais barato foi R$799,00. E aí, a gente chega nesse aqui, que tá galudo. Foto bonita. O cara mostrando ali os encartes, manual, tudo certinho. A caixinha completa, a numeração do Oya também. Então, faz toda a diferença. A fotinha que o cara colocou aqui. Ah, esse aqui tá desbloqueado. Porque aqui tem o Maldita Castilha. Muito bom esse jogo. Quem não conhece o Maldita Castilha, é um dos melhores jogos do Oya. Se eu não me engano, pelo que falaram, lançou primeiro pro Oya, depois lançou pras outras plataformas. E aí, pai, o que que tem aqui, ó? A gente, vamos ver as especificações. Descrição, console, videogame completo. Todos os acessórios, manuais, encarte, praticamente novo, sem detalhes. Está desbloqueado com a loja do Oya desbloqueada. Boa, da hora, mano. Lembrando, gente, que tá muito caro. Mas se você quiser comprar um Oya barato, eu vou indicar o Rodrigo Ronivir, tá? O endereço eletrônico dele tá na descrição. Ele é um borracho lá da Feira do Rolo, que eu tô sempre filmando a banca dele. Super confiável, recomendo demais, tá? E ele tem alguns Oyas lá, disponíveis lá. Beleza? Então, vamos ver quanto que custa uma oportunidade dessa. Por nada mais, nada menos que, ó, R$ 1.300, mano. Você é louco, cara. E outra, o do Rodrigo Ronivir tá a metade desse preço aí, fi. Tá bem menos, fi. Tá mais barato que qualquer um do Mercado Livre, pai. É! É disso que eu tô falando. O Marcelo, ex-virgem, que tá do meu lado, é que tá emocionado. Você sabia que era tão caro assim, Marcelo? O negócio é foda, né, mano? E aí, ó, a gente chega aqui no nosso último anúncio. Colecionador. Esse último... Ó, você viu que o nosso penúltimo tava desbloqueado, pelo menos. Só que, assim, um preço surreal. O preço justo de um OEA tinha que tá na casa dos R$ 300, R$ 350, R$ 400. Ele não é um console potente. Assim, ele dá trabalho pra você ter um OEA, pra você configurar emulador, pra você configurar, instalar jogo, né? Tem muita gente que vai ter problema pra instalar o desbloqueio, a lojinha. Só que, assim, é legal. Porque eu tenho mais de 50 videogames. E de todos os videogames que eu tenho, o OEA é o único que roda Android. Então, tipo, eu acho que é um videogame que se destaca dos outros por isso. E tem muito joguinho Android que é bom, que é desconhecido, que uma hora a gente vai achar e vai desembocar na missão. Eu salvei o Pizza Boy, salvei um Blood, não sei o quê, né? Que são joguinhos bons que eu encontrei no OEA. Esse aqui é o mais bonito, mais caprichado que eu encontrei no Mercado Livre. Também é o mais caro, temos que ressaltar. Tem até um detalhe na caixa ali, né? E agora, olha só quanto que tá custando esse OEA. Quanto custa? Faz um U! Olha só, pai. Por nada mais, nada menos que... R$ 1.399,00, mano. Misericórdia, mano. Vocês acham que vale a pena, gente, pagar tão caro num OEA, mano? É um absurdo, né, mano? Gente, olha, eu sinceramente, eu não sei o que tá acontecendo com o mundo dos videogames, mas assim, antes de eu começar a fazer as lives, o negócio era R$ 400,00, R$ 500,00, R$ 600,00. Eu devia ter feito esse vídeo há uns dois meses atrás, antes de eu começar a fazer as lives do OEA. Não tô dizendo que fui eu que inflacionei. Só que assim, mano, o negócio meio que parece que virou caro e raro e não é. É um videogame peba, é um videogame fraco, é um videogame que você tem que dar muita dorzinha de cabeça pra você instalar jogos. Depois que instalar, beleza, mas até se chegar nesse procedimento, né, recomendo demais vocês assistirem o meu review mostrando, falando um pouquinho sobre o OEA, tá? Quem quiser comprar um OEA mais barato, vou deixar aqui do Rodrigo Ronivir. Quem já tem um OEA e quer desbloquear, vou deixar o contato também do Fábio Martioli na descrição. E na sua opinião, quanto você acha que deve custar um OEA? Quanto você acha que vale? Põe pra mim aqui no comentário. E assistir o vídeo até o final, digita a palavra OEA. Que eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Se você acha que esse vídeo do canal do colecionador valeu a pena, considere se tornar um membro ou então ajude com o Pix, o colecionador. Qualquer valor ajuda demais e isso fortalece no rolê. Valeu rapaziada, tamo junto, Deus abençoe, é nóis!